E aí galera, beleza? Sério, tamo junto, mano. No canal do Johnny, mano, satisfação total. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Tamo junto, partiu pra Ranked. Isso aí, Rafi, valeu. Tamo aqui, Brunão. Tamo com o Lucão e tem um Aaron aqui. E não tá com o Skype conectado. A gente encontrou ele agora na Ranked aí. Então vamos lá, galera. Mais uma Ranked pro canal. Vamos tentar aqui mais uma vitória com a Fedotoyevits. Que refém, mano. Oi. Oi, bugou? Meu Deus. E aí, Rafi, te assustei, hein, nego? Bugou? Tá me ouvindo? Boa. Capitão Blackbird, Termite, Ash, Twitch. Lógico que tô te ouvindo. Ah tá. Nossa, bugou o meu controle, velho. Sabe quando não deu pra escolher a gente lá? Sim. Nossa, que susto. Desconectei, conectei o controle rapidão. Ô, Bruno. Ô, Bruno. Ô, Bruno. Ping, olha meu ping. Qual? Quem era? Quem que eu matei com a tira só? Caramba, só falta você, Bruno. Fecha o vídeo aí, Bruno. Não tá carregando você. Ah, mas é o quê? Beleza, brother. Pode mandar aqui no... É necessário encontrar o refém. Um nome aí, tamo junto. Aqui, ó. Vou mandar aqui, ó. Adicionei o nome aí, ó, Johnny. Mano no grupo, posso mandar, Johnny? Pode, demorou. É, com dois L, né, Johnny? Ó, manda aí no grupo aí, como é que é? Ô, Johnny. Ô, Johnny, cuidado que é refém, hein? É refém, é refém. Tão ligado, tô de tweet, tô de tweet, né, Fildeski. Refém encontrado. Cuidado com esse palco aqui, ó. Caramba. O Pulse tava pegando o Hulk. As duas janelas abertas lá em cima, ó, viu? Cuidado com a C4 voadora, hein? O que foi isso? Vou dar a cara, vou dar a cara, não atira. Ô, na moral, mano, eu dei headshot no Hulk, ele tá atrás aí. Jogou bombinha, ó, tô aqui atrás. Meu Deus do céu, que idiota que eu chegou esse gol. Aí, ó, peguei. Ó, ele passou, passou. Boa, Johnny. Caraca, que escuridão, mano. Ai, eu matei, mas eu dei TK em alguém, não foi? Eu dei TK no Lucas. Eu dei TK no Lucão, mano. Ah, desculpa, desculpa, Lu. Ele entrou na minha frente, ele entrou na minha frente. Sem querer, mano. Eu tava matando o cara. Marcando, ó, o PIX aí, ó. Aí, 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 C4. Debaixo do Johnny, debaixo do Johnny. Debaixo do Johnny, o Bandit na escada... Ah, bom, já foi. Mano, a Valky veio aqui, cara. Ah, a Valky tá embaixo. A Valky tá embaixo. A Valky tá embaixo. A Valky tá embaixo. Objetivo que... Lá de fora, a Valkyria tá lá de fora. A Valkyria tá lá de fora. A Valkyria tá lá de fora. Tá embaixo. Ah, é refém, é refém. É refém, Iron. É refém, Iron. Essa foi meio de bobeira, hein. A gente perdeu, hein. É. Vamos tomar cuidado lá de cima. Lucas entrou na minha frente, mano. Desculpa. Eu vou tomar cuidado lá de fora. Eu vou pegar o nosso. Eu vou pegar o nosso. Ô, Johnny, vai para aquele Capcom. Aquele Capcom. Pega 3. Tá ligado? Cara, o meu tá estranho o meu controle, cara. Mas às vezes eu clico e não vai. Ou às vezes eu clico e vai duas ou três vezes. Pegou o Jäger, tu acha? Tá na hora de aposentar já esse velho guerreiro. Às vezes aí mais, às vezes aí menos. É estranho. Alguém vai querer vixar pixel aqui? O sapão vai mais rápido aí. Eu já fui. Ô Bruno, será que eu consigo botar aquela câmera? Quem pegar o drone de choque, por favor, avise. Iron Man, coloca o... Bom, não sei, só a estratégia. O arame. E o bandit em volta do refém ali, sei lá. Ô, não precisava fazer seu combo aqui não, Lucão. Aquela câmera, Rafiuss, aquela câmera, Rafiuss, aqui. Aqui, tipo, ruxou lá fora? Vou colocar a câmera. Ah, caiu mais pra baixo, Rafiuss. Ele ruxou lá fora, nego. Tá valendo, tá valendo, Rafiuss. Tipo 1 do novo carregador. Ai, droga. Nossa, tá estranho o meu controle demais. Ah, boa. Nossa, quem fez esse rumbo aqui? É o Lucão. Não, tô ligado, mas rapaz, agora que eu vi, mano. Johnny. Brunão, cuidado, não dá cara. É refém, o tempo é nosso, os caras têm que entrar, manos. Vocês são muito... Para de querer matar, velho. Ribana e Tete lá na janelinha, ó. A Ribana tá indo lá no sapão. Ela vai estar lá no sapão. Ribando munição! Tem um câmera no sapão, Bruno. Fica de olho. Ela tá chegando lá, Johnny. Ela tá... Onde eu atirei? Tá na parte da vara, Johnny. Não, ela tá na janela ainda, ó. Agora se vê a câmera, se vê a câmera. Ih. Preparando explosivos C4, reforçado. Não, 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 abre! Ô, Iron. Ô, Iron, você viu que tinha mais um lá, né? Não, Rafael, por que você fez esse rombo? Ah, tá. Ah, desculpa, eu ia pegar ela, corrigir ela. Sai mal. Cuidado nas costas, Lucão. Estourou o sapão. Não é pra ter abrido esse puta rombo. Rafius, que fica aí. Se ele entrar na janela, você avisa. Rafius, rotaciona, por. Vai lá pra cima, lá, com essa cara aí, dessa volta aí. Na janela eu falei. Na janela eu falei, não falei na fora. Falei, por. Blackbird aí, Lucão. Na sua direita. Blackbird na sua direita. O que é que é o Felipe? Os dois também... Opa, cuidado, hein? Lucão, lá no fundo, lá na outra porta, hein? Boa, morreu no Capitão. Ah, Tony. Eu falei que o Capitão ia dar certo. Aqui é mais de 600 kills, porra. Já falei. Ah, ah. É, lógico. Não, eu só assustei quando eu olhei e falei. Caraca! Sim. E eu peguei o maluco ali, que ele tentou pular por ali. Bom, galera. É isso aí. Vamos lá. Eles ganharam lá, né? Bom, vou com o Capitão. Boa, time. Vamos que vamos que a gente vai conseguir, mano. Na moral. Vamos jogar com calma. E não dá cara. Os caras têm que dar cara pra entrar. Não precisa ficar olhando na janela, ver se tem nego olhando lá pra dentro. Confirmado. O refém foi localizado. Biblioteca não. Sala de leitura, porra. Sala de... É, isso mesmo. Vou lá ser junto com o clã. Eu vou guardar meu drone lá pra fora. Ah, não deu tempo. Nossa, que que é isso? É, porra. O cara desistiu. Opa, vou trocar aqui o respawn. Refém à vista. Ah, ah, não! Não acredito. Não acredito. Nossa, essa foi demais. Que isso, mano. Desculpa, mas não foi culpa minha. Não, relaxa, gente. A minha estratégia era ali, entendeu? File. Boa, linda, Thermite. Rafiudski, cuidado, Rafiudski. Ah, mano, a Valk, a Valk tá, 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 tá deitado. Que raiva, véi. Vamos com calma. Ah, tive um déjà vu, hein. Lucão, escutei alguém aí. Isso é bom. Tô achando que eu pulso, hein. Não é não? Carregando um pôr de tal. Ih, tem minha arma por onde atirar. Minha arma não quer atirar, mano. Tô com 15 balas. Troca de arma, troca de arma. Ah, meu Deus. Não vou nem apagar nada. Galera, dá uma dronada. Ô, Thermite, cuidado, que eles cozumam pro lado daquela janelinha lá do fundo, hein. Mete uma... Mete uma... Mete uma... Cabe a quebrada. É. Brunão, tem drone? Drona. Vai lá pra cima, Brunão. Tá aí, não, mas a regra acabou de quebrar aqui, ó. Ó, filha da puta que pegou eu. Horrível ficar sem jogar. Ah, na hora que eu... Em cima, será que tem alguém? Tem que tomar cuidado com lá em cima. Vamos ver no objetivo, ó. Pulse. Objetivo. É. Vai que eu tô com o teu drone, ô, Thermite. Galera, eu acho que só tem o pulso, hein. Molo, no objetivo? Ó, correu, hein. Ô, 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 ô. Entra com o seu drone. Correu um nego lá pro fundo, não sei quem era. Foi. Dez segundos restantes. Ah, mano. Pega o drone. Pega o refém. Atrás, 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 atrás. Chega. Mira, mira, não. Um inimigo restante. Pega. Quando é assim, pega o refém e mira. É, acabou o tempo, mano. Nossa. É. Era o Doc, era o Hulk, sei lá. Ai, ai. Frost também seria uma boa, hein. Tentando, né. Brunão, sério, o Echo é bom? É necessário aqui. O Johnny. Diz. Eu vou reforçar o sapão. Eu vou ficar lá em cima. Ó, o drone já aqui, mano. Olha aí. Vai lá, Brunitão. Vai lá, vai lá. Eu ia, só que eu vim. Não, e o meu drone, quando o nosso, já vai lá na casa do Chapéu. Vim, vai lá. Eu vou ficar lá. Mano, olha aqui, reforça aqui galera Ah não Reforça aqui rápido Já gastei meus dois Reforça aqui time, reforça aqui manos Já gastei meus dois também Ah não Gastei tudo aí no objetivo Bruno, deixa na câmera aqui nossa pronta Ô Benji, tem reforço ainda? Pera aí, dois meus aqui Aqui onze meus dois Faltando um velho É o Bruno Não mano, reforça só põe um Rafiudski, não vai na porta Caiu contigo? Tô indo, tô indo Cuidado hein, fecha a porta aí Ô Lucão Quebrar a câmera da Valkyrie Rafiudski, você colocou quantas câmeras? Duas, só que pegou uma Tem uma ainda Termite aí em cima aí, já no corredor Faltei ele na câmera Ele tá mirando no corredor, cuidado Ó, entrou aí, ó Ó Lucão Té, tira aí Lucão Corredor, sala de leitura É, atrás do Rafiudski É aqui mesmo, ele tá Nossa, olha aí Entrou geral hein Boa, boa, boa Levei dois hein Vamos que dá time Ô Aaron, mexe a câmera aí Mexe a câmera aí Aí ó Cuidado caralho Foi jogar a câmera Não, vou jogar a câmera agora, mano Bruno Quietinho Quietinho que ele vai vir Ah, Bruno Vai Bruno, sai Bruno Deixa ele vir, fica aí Bruno Resta um inimigo O tempo insere em 10 segundos Fica aí, Bruno Fica aí, Bruno Fica aí, Bruno Boa Não tem quatro, três, sei lá Quatro Já tem dois no tiro, um no cap Põe na C4 Eu falei, é só a gente ficar e esperar os caras entrarem, mano Eles tem que vir, aí eles desesperam A defesa é nossa já, velho A defesa é nossa Bom, galera Vamo lá O que que eu vou, hein? Ô Johnny, Johnny, sabe de sledge? Sabe de sledge? Sai de sledge Tá, deixa eu ver se eu tô com Marreta tudo pra nós Se eu tô com a... Eu preciso trocar a ponta Ah, não deu tempo Tô com freio de boca Eu queria colocar o corta-chama Precisamos encontrar o refém A arma de sledge solta muito fogo na ponta, mano Me atrapalha na mira É, então É, a freio de boca também na este Também tá horrível Eu acho lá em cima, hein Aí, eu deveria ter... Cuidado com o cap, hein É, lá em cima, não É lá em cima, não É lá em cima, não É lá em cima Que lá é fácil, hein Que lá é É, eu acertei de novo Aqui é um ótimo lugar pra gente defender também Igual a gente defendeu aquela estratégia, hein Sim Ó, bota um vai alguém que tá chanca, certo? É sério Vai alguém que tá chanca e fica na frente do refém Lógico que eu lembro Cuidado com o spawn kill, galera Espera um pouquinho Deixa eu ver como é que tá o cheiro É, tá foda, hein Tá bom Eu ia vim de Thatcher Ia ser uma boa É É Ó, aqui, ó Quebrada aqui, ó Lá em cima, hein, galera Cuidado 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 Olha lá onde a conta tá, mano Ah, se eu tivesse uma granada, véi Bruno, vai, mete a cara aí Tweet, dá choque em você mesmo Dá choque em você mesmo, Tweet É Dá choque em você mesmo Ó, ó que suicídio, hein Ó, deitou alguém, Rafuse, que eu acho Deitei não, não deu ferimento, não É que eu vejo Linda É refém, Johnny, cuidado De boa, de boa, relaxa Boa Boa time, vamos que dá, hein Onde ele tá, vocês sabem Vamos dronar aqui, pô, vamos dronar Ah, tá, quem é Deixa eu ver, tá, tá aí É o Hulk É o Hulk Olha ele aí, ó, pega ele aí, ó, no chão, Iron Man Boa, caramba Esse time dá orgulho, mano Que lindo Linda, Rafuse Caraca, eu adoro esse tiro da Ash quando ele roda Vamos ganhar agora, hein Faz um rombo, vamos ganhar Bom, galera, é o seguinte, a gente vai jogar lá em cima Caster, preciso de um caster Caster Caster, caster Eu vou de caster, eu vou de caster Tem certeza, Bruno? É sério? Eu vou de caster Lembra, Johnny, vai de doze daí e não dá cara Fica lá dentro esperando Eu de caster Isso Eu vou ficar deitado lá dentro Conjunto com o refém Não Só atordando os caras na frente Não, não Reforça aqui, reforça aqui todo mundo Não abre salsapão aqui, hein Johnny, a gente esqueceu do principal O que? Bandit? Mute É verdade, tá bom Só jogar o zarame aqui, Bandit, ó Na porta E colocar o E colocar o choque O zarame Não, não O negócio é pra eles não É pra eles não estourarem Me fecha, Johnny Me fecha, Johnny Não, não Johnny Eu acho que não é uma boa ideia Mas tudo bem Sai, quem vai sair, sai, hein Não fecha, não fecha, Raph Yudski Porra, esqueceu o caster Sai daqui, vai todo mundo pra lá Teco, põe ele aí dentro Isso Ele tá aqui, ó Se entrar, você... Ó Onde a Frost tá Onde a Frost tá Costuma entrar, então você... Galera, não dá cara Não dá cara que a rodada é nossa Ela vai ficar aqui fora Soltunando os caras Não dá cara que a gente... Ô, Lucas, tá aqui, ó Você tá atrás do refém, né, Bruno? Sim, sim Tá atrás do refém junto com o escudo E com o testo Olha, eu tô em cima de uma caixinha certinha Ó, tem no... Na Clara Boy Estourou a janela, estourou a janela Entrou, entrou Eu não consegui estourar, desculpa Tá muito longe Quer dizer, muito longe não Ela... Ela leitou atrás da mesa Boa, Lucão Boa, Raph Yudski Lindo, galera Ó, Raph Yudski Vai vir lá por cima do alçapão do Museu do Trem Ó, a gente tem que pegar essa Ash aí Eu acho Tá aí o Lucas aqui Ela tá com esse esquema aí de explodir Ela vai abrir Ó, tem Sled aqui, ó Estunei, estunei Sled Boa Ó, estunei Sled Ele tá na janela de onde a Ash entrou Tá dronando a Ash A Ash tá dronando Ó, vai te dronar aí, ô Johnny Eu consigo observar toda a parte da frente Ô, Lucas, toma cuidado dessa janela Pega o drone, não Não, quase pegou Quase pegou Ela tá estudando Boa, 50 segundos Boa, Raph Yudski Boa, moleque Ó, entrou Raph Yudski Entrou lá também, Raph Yudski Ó, estunei também o Sled, Raph Yudski Estunei Sled Pega o Sled Pega o Sled, Raph Yudski Boa, Raph Yudski É nossa, porra Já era Vamos ganhar Caramba, mano Esse plano é o melhor Só confia, só confia Ó, tô escutando o passo Onde tu matou o Sled e a coisa, Raph Yudski Vai na esquerdinha Ah, não, na direita, Raph Yudski Na tua direita Na tua direita Na tua direita Na porta Estunei Não, quase estunei Ah, nossa senhora No bem, no bem Tá muito longe Não, não Vai dar Ela não tem coisa Ganhamos Linda, time Boa, galera Demais Sensacional Linda Que linda Essa ranking E o Paisão Ficou em primeiro, hein Tamo junto De nada, né De nada Valeu Se despede aí, Raph Yudski Jogou muito, hein Brunão E aí, galera Valeu, mano Esse é o time Lucão também Em geral Tamo junto Se você curtiu Deixa aquele like Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Uh Rumo ao ouro Semana Semana